Marca aí na sua agenda, mês de agosto é a oportunidade que você tem de voltar a sorrir e com certeza aqui na IGO você vai encontrar oportunidades únicas para que isso aconteça. É isso, Dr. Carlos? É isso aí, Mário. Nós estamos sempre pensando em como facilitar para as pessoas, como elas terem mais acesso ao tratamento. Igual esse tratamento de prótese e protocolo. Então no mês de agosto, muitas novidades, as pessoas vão vir e vão ver como está muito mais fácil para fazer esse tratamento, Mário. Então começa a planejar a tua vida, já agenda o horário. 3117-7502, tem também o WhatsApp aqui da IGO, vai voltar a sorrir e sua autoestima lá em cima. Eu tenho certeza, vai ter a sua facilidade e é claro, muitas novidades que só a IGO pode oferecer para você nesse momento. Se planeje e venha para cá.